O que é o professor da Sola Escola de Dança? Eles são coreógrafos da Sia Sola, e ele é organizador do Zuc Day, que vai entrar agora na segunda etapa, no dia 30 do 6, mais informações, é só acessar lá na internet www.zucday.com.br. E eu quero que vocês aceram com aplausos e carinho, Marcelo Endes e Tio Silva. Eles hoje estão fazendo homenagem ao Congresso Zuc N.A. E eram organizados aí com a roupa oficial do Congresso. E o professor da Sola Escola de Dança? 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 Música 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 Música